Vou dar meu bom dia pra ela, a advogada Rosely Bressiani. Sempre linda, né, gente? Ela só vai mudando as cores hoje. Ela tá com essa azul maravilhosa. Bom dia, doutora. Bom dia. E você também tá maravilhosa com essa chave, né, meu Deus? Você tá aí com uma tese. O microfone, doutora, tá aí? Vamos ver. Vamos ver se você tá aí. É pouco tempo fazendo isso, a gente entende como é. Bom dia pra você que tá em casa. Bom dia, Liz. Tá linda, tá maravilhosa. Obrigada, doutora. Nossa, tua roupa tá linda. E mesmo assim, meio doentinha, tá maravilhosa. Agradecimentos à xodó, moda mulher, que me vestiu. Vestiu na Uana aqui, né? Sim, sempre linda, né? Nesses dias que comandou o Cidade. Sempre linda, maravilhosa. Nossa, maravilhosa. E hoje eu quero mandar um abraço já pro Juarez, do bairro Floresta. Ele e a esposa dele, que participam lá da igreja. Também disse assim que ele até teve um momento familiar lá de discussão de processo de inventário, essas coisas. E ele disse, eu aprendi no programa que é assim. É desse jeito. Daí eles foram consultar e falaram, olha, não é que você tá certo? Ele falou, ah, mas eu sou ligado. Tô sempre assistindo o programa. Então, Juarez, um abraço aí pra você, pra sua esposa. E pra todos vocês que estão aí conosco, que de repente trazem essa informação, né? Pra gente, o quanto tem sido importante na vida de vocês essa informação. Um abraço também pro Cláudio Omar lá do Paulo Godó. Um abraço pra você. Um abraço a todos. Obrigada pelo carinho, né? Pela audiência. A gente sabe que muita gente, às vezes, que tá participando na terça-feira, que está acompanhando, nem manda a sua pergunta, mas fica aqui ligadinho, porque é saber todas as orientações, né? Porque, claro que nem sempre vai ser igual, mas já dá aquela luz, né, doutora? A orientação, a informação, é tudo. É, então, no caso apresentado ali, ele conseguiu trazer pra questão dele, né? Que nós sempre falamos que a lei é aplicada ao caso concreto. E deu certo, ele realmente tinha a informação. Que bom, é isso mesmo que a gente tem o objetivo, o objetivo é trazer a informação pra vocês. É isso aí, a proposta é essa. Sua participação é pelo 45, pra você que é da região, 991-22, 2899, não é obrigatório se identificar, tá, gente? Ah, minha pergunta não quer envolver ninguém, é uma questão familiar, não precisa falar qual é o seu nome. Mas conta de onde você está nos acompanhando, qual bairro aqui de Cascavel, de qual cidade você é. Primeira pergunta já na nossa tela. Bom dia, sou do bairro Guarujá, então um abraço pra todos do Guarujá. Minha filha tem sofrido agressões verbais por parte do marido. Ele se recusa a sair da casa ou dar o divórcio. Qual o melhor caminho para resolver a questão? Ah, então, essa questão também nós podemos dizer que acontece com muita frequência. Porém, hoje ficou, sim, muito mais fácil pra essa pessoa que está passando por uma situação parecida ter a solução. Porque essas, me parece que aqui quem está perguntando é a mãe dela, né? Essas agressões verbais também podem ser denunciadas na lei Maria da Penha e a pessoa, de repente, vai ser responsabilizada por esse tipo de atitude. Então, o que ela pode fazer? Ela pode ir até a delegacia, mas aí, no caso, não vai ter que ser a mãe, vai ter que ser a sua filha mesmo, quem está sendo vítima da situação. Então, registrar um boletim de ocorrência, informar o que está acontecendo e pedir uma medida protetiva. Nesse caso, o esposo, o companheiro, já vai ser intimado a desocupar o imóvel e ela vai permanecer morando lá. Então, até que o processo de divórcio termine ou decida quem vai ficar com a casa, se a casa for patrimônio do casal ou não, tudo isso vai ser verificado. Mas a solução para ela é, sim, ir até a delegacia, registrar, pedir a medida protetiva e, inclusive, até a questão do divórcio. Essa situação, não vou dar o divórcio, não existe mais. Por quê? Porque hoje o próprio juiz, juíza que recebe o processo, já decreta o divórcio. Depois vai decidir as outras situações, partilha de bens, guarda de filhos, alimentos. Mas o divórcio já vai ser decretado independente da vontade do outro. Ou seja, ninguém é obrigado a ficar com ninguém se não quiser. Você ouviu falar de uma decisão recente de um divórcio decretado pós-morte? A pessoa já tinha até falecido, mas ela tinha entrado no divórcio. E o tribunal entendeu por bem decretar o divórcio, mesmo que a pessoa não seria viúva e sim divorciada. Qual a consequência disso? A consequência é que ela não poderia receber mais pensão por morte. Ou ela ou ele, seja lá quem foi, que sobreviveu. E também em relação à questão da partilha, da herança. Porque o cônjuge é herdeiro. E se for divorciado, não é herdeiro. Essa queria mesmo o divórcio, não é? Então, eu já tive um caso de uma pessoa que entrou com o divórcio. Ela queria o divórcio, ele assinou até consensual. Mas naquele mesmo final de semana ele faleceu, daí ela queria ficar com a pensão por morte. Aí desistiu do divórcio. Aí desistiu do divórcio. Só que hoje os herdeiros podem entrar no processo e pedir que o divórcio seja decretado e que essa pessoa não tenha mais esse direito. Então foi uma discussão recente aí que ocorreu. Um julgado que nós trazemos hoje aqui para vocês que ainda não sabia que morto também divorcia. O morto se divorciando é muito estranho, né? A mulher não vai ser viúva, não. Vai ser divorciada. Vamos lá para a nossa próxima pergunta. Bom dia. Sou divorciado e tenho dois filhos. Fiquei desempregado e não consegui pagar a pensão alimentícia deles. Minha ex cortou as visitas. Não me deixa ver meus filhos enquanto não pagar. Quero ver meus filhos. O que posso fazer é a pergunta dele. Qual a orientação, doutora? A orientação é a seguinte, para você mulher que está nessa situação, a questão da visita e a questão da pensão estão separados. Você não pode simplesmente pelo fato da pessoa deixar de pagar a pensão, é ruim, é péssima, claro, mas você não pode de repente fazer com que os seus filhos, além de perder o dinheiro que eles teriam direito, ainda percam a convivência com o pai, né? Ou com a mãe, se fosse a mãe que estivesse pagando. Então, o que você pode fazer? No caso, se ela estiver te impedindo de ver as crianças, você pode entrar até com um pedido por alienação parental. Porque a questão da mãe proibir as visitas pode ser até caracterizado uma alienação parental. Ela pode, de repente, ter que pagar uma multa por esse comportamento. Então, está totalmente incorreto o fato dela não permitir que você veja as crianças. Então, o que você pode fazer? Entrar lá com um advogado pedindo cumprimento da sentença para que ela entregue as crianças nos dias e nos horários marcados sob pena de receber uma multa. Daí, se ela quiser te processar, te mandar preso, como eu já expliquei aqui, não é assim. Não pagou, vai preso. Não funciona assim. Calma lá, vocês homens que estão numa situação parecida. Vocês terão, antes, a oportunidade de se defender. Mas, daí, se ela quiser executar a pensão, ela vai fazer a parte. Não é junto com a situação da convivência que os filhos têm direito e o pai também tem direito. Os casais precisam compreender que é direito do filho, da criança, conviver com o pai, conviver com a mãe, conviver com os avós. Não pode ser proibido, porque é direito da criança. Agora, em relação à pensão, independente de estar desempregado, é uma obrigação do pai ou da mãe que paga a pensão continuar cumprindo porque a criança tem direito também, né, doutora? É, a gente até entende que, de repente, a pessoa perde a paciência, né, porque quer visitar, mas não quer ajudar. Quer, ah, mas tem que levar no médico. Ah, não posso. Mas, daí, reclama que não consegue visitar. Então, eu entendo... Os dois lados. Os dois lados. Mas, a lei tem que ser cumprida, né, pra não piorar ainda mais a situação. Então, permita que ele veja os filhos e não fique falando mal dele pras crianças, porque isso também caracteriza ali a nação parental. Então, entre aí, busque seus direitos pra visitar seus filhos e organize a sua vida pra conseguir pagar essa pensão, porque é direito da criança da mesma forma. Você vai ter que arrumar um extra, pedir emprestado, fazer algo, porque a criança não pode ficar sem a pensão alimentícia. A gente voltamos com o nosso Cidade, pra você que chegou agora, retornei hoje, né, de uma semaninha de folga, de férias, bem descansada, porém, resfriada, como todo mundo nesse período. Sinusite atacada, rosto inchado, tosse e tudo mais que vem junto, né, doutora? Você tá ótima, excelente, linda como sempre. Amada. Vamos lá pra mais uma rodada, mais um bloco de perguntas com a advogada Rosely Bressiani, momento de muita orientação jurídica, né? Você tem uma dúvida aí? Aliás, vamos repetir sobre o que as pessoas podem perguntar, doutora. Bom, você pode estar trazendo questões sobre direito de família, o que que tem nesse caso? Temos questões de união estável, temos questões de, de repente, contratos de namoro, que isso também tá sendo revisto, porque hoje as pessoas têm até medo de namorar, né, e de repente criar aquela condição de ter que dividir o que constrói juntos. Então, isso, fique tranquilo também que está sendo alterado. Nós temos a questão da pensão alimentícia, investigação de paternidade, guarda de filhos, que também a gente fala muito, inventário, testamentos, enfim. Nós temos atendido algumas questões até, assim, que as pessoas têm mandado pra nós, direito civil, direito do consumidor, e entre outras aí que a gente tem atendido também. Mas, assim, o foco seria mais dentro dessa área, direito de família, direito civil na área de partilha, pós-falecimento, doação em vida, enfim. Vai vendo a sua pergunta aí, então, pra receber essa orientação. Bom dia, me casei com um senhor de 71 anos, eu 64, Deus nos livre da falta de um de nós, mas, nesse caso, o outro tem direito à aposentadoria do falecido? Ai, pelo menos a aposentadoria, né, vamos falar de 71 anos. Se você casou quando ele já estava com 70 anos, você deixa de ter direito à herança, tá? Por quê? Porque a lei estabelece ainda, né, não alterou ainda, pode ser que acabe com essa questão de limite de idade. No passado, era com 60 anos, mas como a expectativa de vida aumentou, passou-se a 70, e hoje com 70, o pessoal já acha que o Estado não deveria colocar limite na decisão dele. Daqui a pouco vai passar pra 80. É, pra escolher o regime de bens. Mas, é, a pensão por morte, sim, você terá direito, porém, se ele tiver bens, patrimônio, você não entra como herdeira, como no caso as esposas e as companheiras, são consideradas atualmente como herdeiras necessárias. Isso, se ele já tinha 70 quando eles casaram. Se ele tinha 68, 69, daí ela, além da pensão, tem direito também ao recebimento da herança. Ele vai ter a pensão no caso do falecimento dela, ela vai ter direito à pensão no caso do falecimento dele, então. Exatamente. Bom dia, fiquei com uma mulher, aí ela teve uma menina, e disse que era minha. A criança já tem 4 meses, e ela entrou na justiça para fazer reconhecimento de paternidade. Porém, no dia marcado, eu compareci para a coleta de exame, e ela nem sequer apareceu lá, e sempre me pede dinheiro da pensão. Mesmo sem meu nome estar na certidão de nascimento, o que eu faço? Pois é, ele se dispôs a fazer o reconhecimento de paternidade, porém, ela não compareceu ao exame, mas está pedindo ali ajuda com a criança. O que ele pode fazer, doutora? Então, eu acredito que você já deve ter um advogado que está te atendendo nesse caso, que vocês devem remarcar esse exame o mais breve possível. Por quê? Porque se não deu certo aquela vez, você, de repente, não paga essa pensão alimentícia, e futuramente sai a decisão que realmente você é o pai da criança, daí você vai ter que pagar o retroativo até o momento da citação, quando você soube que ela propôs essa ação. Então, qual seria a minha orientação se fosse o meu cliente? Vamos marcar, insistir lá com o advogado dela, para que marcasse o exame o mais rápido possível, que se for sua filha, continua pagando, se não for, você pelo menos já sabe que está liberado. Porque, assim, no passado as pessoas iam adiando o exame, para não provar paternidade, porque só provava, demorava dois anos para provar, dois anos sem pagar pensão. Hoje não funciona mais assim. Então, retroage lá o dia que você ficou sabendo que ela deu entrada no processo. Então, agilize, vá buscar, manda alguém buscar, traz ela e essa criança, ou se você tiver possibilidade de trazer a criança, que você deve ter o direito de visitas, pegar a criança e trazer, você consegue fazer o DNA só entre o pai e a criança. Fica mais difícil, um pouco mais caro, mas consegue também fazer. A orientação é, busque fazer a ação, busque fazer a ação não, busque fazer o exame provando que você é ou não o pai da criança. Dá a impressão que não é, né, quando a pessoa falta, né? Mas nunca se sabe, pode ser que aconteceu realmente alguma coisa, insista no exame. Não protele aí a solução desse problema. Insista no exame, que é a melhor solução, no caso, em questão. Olá, doutora. Minha filha vive com o seu marido há 10 anos em outra cidade. Eles têm um filho de 7 anos, vivem em conflito. Agora ele mandou ela embora e ela está disposta a vir. Se ela sair de casa, ela perde os direitos? Ele disse que ela não tem direito a nada. Por favor, me oriente. Ah, claro. Nesse caso, ela pode, sim, ir até a delegacia da mulher da cidade que ela está, registrar um boletim de ocorrência contra esses maus tratos que ela vem recebendo, né? Porque o fato só de ele, de repente, mandar ela sair da casa, onde ela também vive com ele, com os filhos, é uma agressão. Então, ela deve, sim, registrar um boletim de ocorrência e pode entrar com uma medida protetiva também contra ele e pode vir e morar em Cascavel, seja lá onde ela quiser, né? E, nesse caso, ela pode propor uma ação de partilha de bens, porque o fato da pessoa sair da casa, mesmo que seja uma decisão dela, ela não foi mandada embora da casa, mas ela não suporta mais, quer ir embora. Pode ir embora, não vai perder direito algum. Então, muito menos ainda no seu caso, que ele está te mandando embora. Mas formalize essa situação. Vá até a delegacia, registre um boletim, coloque lá a situação que ele está te mandando embora e outras coisas, que isso vai te ajudar no processo de divórcio, seja lá o que for. Para todas as mulheres, vale a pena frisar aqui. Você que passa por agressões, que pensa, não, essa é a última vez, não vou. O que vai acontecer futuramente se você precisar? Você não vai ter nada registrado do que você tem passado ao longo do tempo. Então, se você não quer pedir uma medida protetiva, não precisa. Simplesmente faça o registro da violência. Não permita, hoje nós estamos vendo cada dia mais, Elis, essa questão da violência contra a mulher, parece que quanto mais fala, mais aumenta. E as mulheres com medo, às vezes não querem fazer o registro da ocorrência, mas chega no momento onde não aguenta mais, ela vai dizer, mas olha, você não sabe o que foi que eu passei. Mas tem prova? Não, aconteceu dentro da minha casa e eu não fiz nenhum registro de medo. Então, faça o registro quando acontecer e vai deixando lá. Quando você realmente chegar no ponto de ter que fazer uma separação, você já construiu uma prova do que você vem sofrendo durante esse período. Vamos lá, vão participando junto com a gente. Conforme chegou as perguntas aqui, a gente vê como a lei já mudou, já se atualizou, ainda bem, mas como as mulheres não tinham direito a nada, né, doutora? Não. Se saísse do lar, perdiam direito a tudo. Que absurdo, né? É, então assim, é isso que a doutora fala. Então, a lei vai sempre mudando e muita coisa que já foi válida no passado não é mais válida hoje, né? Ainda bem. Ainda bem, é. Hoje a situação para o homem também não está tão fácil, porque se a mulher, de repente, resolve na delegacia acusar indevidamente, né, ele ainda pode vir a sofrer alguma sanção. Então, o que a gente sempre vem aqui e traz para vocês é o seguinte, vamos agir dentro do que é correto. Tem violência? Vai. Agora, vingança? Não, né? Vingança usando filhos, usando a questão da violência, seja lá o que for, isso você, inclusive, pode ser processada por difamação caluniosa. Pode ter consequências depois, gente. É, vamos, a gente sempre tenta aqui trabalhar os dois lados, né? Porque nós sabemos que quem está assistindo, né, tanto pode estar de um lado quanto de outro. Então, vai aí para vocês todos. A orientação para ambas. Para homens, para mulheres, para todos. Vamos a mais uma pergunta. Bom dia. Meu pai, já falecido, assinou um contrato de dívida como avalista. Esse contrato, juntamente com as duplicatas, estão sendo executados judicialmente. Meu pai não deixou bens a inventariar. Gostaria de saber se os filhos são responsáveis pela quitação dessa dívida. Pergunta bem interessante e é uma preocupação, assim, de muitas pessoas. Então, vamos lá. A pessoa, quando falece, ela vai responder pelas dívidas dentro do patrimônio que ela deixou. Então, ela faleceu, deixou um patrimônio de 500 mil. Nesse caso, tinha uma dívida de 100. Vai pagar essa dívida e os 400 serão partilhados entre os filhos. Porém, como é o caso apresentado, se ele não deixou nenhum bem a partilhar, não deixou nenhum valor, vocês não serão obrigados a pagar essa dívida do falecido. Por quê? Porque os filhos respondem até o valor que o pai ou a mãe deixou. Então, se a dívida fosse de 600 mil, ele deixou 500. Então, o credor ainda ia ficar com 100 para receber. Não ia receber de ninguém, porque a pessoa já morreu. Ou seja, responde só com o patrimônio que ficou após o falecimento. Se não tem nada, não paga nada. A pessoa ali vai ficar no prejuízo, infelizmente. Mas vai ficar no prejuízo. Não deixou nada, vai fazer dinheiro do quê? Não tem como. Estamos de volta com a advogada Rosely Bressiani. Terça-feira de atendimento jurídico por aqui. E agora a gente tem participação por áudio, que a gente gosta muito também. Quando vocês participam, vamos ver qual é a dúvida. Então, olá, bom dia. Bom dia, bom dia, doutora Bressiani. Então, eu tenho um ex-marido que eu já fiz medida protetiva e tudo. E ele fala que eu não tenho direito em nada o que a gente construiu durante sete anos. Ele colocou no advogado e o advogado dele falou assim que eu não tenho direito porque quem comprou foi ele. Onde eu fico nisso? Você pode me explicar? Com certeza. Muito obrigada. Não se lembra se ela falou o nome? Não falou o nome, doutora. Mas obrigada pela participação. Sim. Veja bem. Normalmente os homens fazem isso mesmo. Eles dizem, ah, você não tem direito a nada. Pega a porta e vai embora. Mas não funciona assim. A menos que ele já tinha um patrimônio antes de vocês passarem a viver juntos. E nesse caso, então, não há o que partilhar. Mas nesse período que vocês ficaram juntos, adquirir uma casa, um terreno, um carro, seja lá o que for. Então, sim, você pode procurar um advogado. E é claro que teria que ser um advogado para você, porque ele tem um advogado dele e você precisaria ter alguém que defendesse os seus interesses. Provavelmente o advogado dele vai defender os dele. Contrate um advogado, prove através de uma pesquisa para verificar se houve a compra de algum imóvel durante esse período que vocês estiveram juntos. E se houve, realmente você vai ter direito a 50% do que adquiriram juntos. Essa fala, fui eu que comprei, está no meu nome, é comum e não funciona assim. Mesmo estando no nome da mulher ou no nome do homem, desde que é adquirido no período da união, ambos terão direito a 50%. Então vá atrás dos seus direitos. E não vá pelo que o advogado dele fala. Ela busque você essa orientação e um advogado para poder também fazer a sua defesa. Exatamente, você precisa de alguém que te represente, né, na verdade, tá bom? Gente, vocês estão ouvindo umas tossezinhas ao fundo aqui, é isso. Não tem como ser diferente. Já expliquei lá no início do programa, que eu estou bem gripadinha, com uma sinusite. A sinusite traz bastante tosse. Mas vamos lá. Vamos ver se eu consigo ler a pergunta inteira, né, doutora? Bom dia. Em relação à pensão, eles receberam até os 18. O que vai alterar aí a situação é o tempo que vocês permanecem residindo nesse imóvel. Porque como ele não está documentado, o que vai valer? Vocês teriam que verificar a possibilidade de propor uma ação de uso capião. Por quê? Porque vocês têm a posse, estão morando no imóvel, porém não têm a propriedade. Então teria que verificar por quanto tempo, se vocês já adquiriram esse direito de entrar com uso capião. Se os dois ainda estão casados, mas quem continuou residindo no imóvel foi só sua mãe com vocês, teria que verificar o período. Então por isso que no caso, como é bem complicado, precisariam de mais detalhes. Eu e minha mãe estamos morando no imóvel, eu e meus irmãos há mais de 10 anos, meu pai já está fora, não se manteve nessa posse. Daí vocês podem pedir o uso capião para vocês. Agora, não sei se nesse caso, se ele também não vai se levantar dizendo que ele também tem direito, tendo em vista, que é um documento que vem do pai dele. Então, normalmente quando a gente entra com uso capião, apresenta-se um documento, se é lá esse contrato de gaveta que as pessoas acham que resolve a situação. Por um período resolve, mas você tem que legalizar. Teria que verificar isso. Qual é o interesse? Se o teu pai tiver interesse nesse imóvel, daí sim, passaria no nome do teu pai, da sua mãe e com o falecimento do seu pai, todos os filhos dele teriam direito. Porque não importa, filho do primeiro casamento, filho do segundo, todos teriam direito, mas na parte que cabe a ele. Os 50% da sua mãe, daí só vocês teriam direito. Então, procure o profissional para que ele esteja fazendo análise do caso exatamente com o período, com a documentação, quem pagou o IPTU, quem paga. Tudo isso se leva para análise do profissional na hora de propor uma ação de uso capião. Busque um advogado o quanto antes. Mais uma pergunta interessante também, que pode ser a dúvida de outras pessoas. Bom dia. Ela se refere ao pai, pelo uso das terras, ou ao irmão, então. Ah, sim. Ela ou ele, né? Que participa com a gente. Exatamente. O que a gente sempre fala aqui, que a justiça, ela precisa que a pessoa tome a atitude de ir lá. Provocar a justiça. Provocar a justiça. Ela não vai vir até você. Mas, olha a situação. Então, a sua mãe faleceu, não foi feito inventário. Primeiro erro, deveria ter sido feito e resolvido a questão. Então, dos 50% que é da parte da sua mãe, só você e o seu irmão terão direito. A dos outros 50%, se o seu pai vier a falecer, vai ser dividido entre vocês dois e mais os filhos que ele teve posteriormente. E esse período que o seu irmão esteve lá, usufruindo da terra, plantando, rendendo, você pode sim fazer um pedido para que ele esteja, de repente, pagando pela parte que lhe cabe. Então, vai ver, não sei quantos alqueiros. Oito alqueiros seriam meus, no caso. Oito alqueiros. Teria que ver se esses oito alqueiros realmente é para plantio, se não é. Mas, vamos dizer que lá, cinco alqueiros, ele deveria ter pago uma renda para você. Nesse caso, você pode sim vir a cobrar o seu irmão, desde que você prove, né? E daí vem a situação. E se foi o pai que estava usando a terra, doutora? É, se for o pai que estava usando a terra, ele tem direito a metade. Então, ela teria que cobrar só em relação à parte que ele caberia, né? Que seria da sua mãe, né? Ou seja, se são dez alqueiros, cinco alqueiros são do pai, e os outros cinco divididos entre ela ou ele, né? Entre esses dois irmãos. Esses dois irmãos. Dois alqueiros e meio. O restante, daí, quando o pai falecer, vai ser dividido entre todos os filhos que ele tem. Independente do primeiro casamento ou do segundo casamento. Por favor, pessoas que nos assistem, não deixem 20 anos sem fazer inventário. Não pode fazer isso. Olha só a situação. Depois, você pensa, nossa, agora eu quero dinheiro de volta. É bem mais difícil, porque como que você vai saber se todas as safras... Tem que elucar inúmeras provas, né? Como que vai saber se aquela vez, ah, não deu prejuízo, tal ano... É muito complicado. Existe como pedir? Existe, mas é difícil de provar. Se não provar, não ganha. E o que é importante saber sobre o inventário, eu aprendi aqui com a doutora. O prazo, gente, para fazer o inventário é 60 dias após a morte. Mas é óbvio que muita gente passa desse prazo. É possível fazer? É possível. Tem uma multa a se pagar, né, doutora? Mas não importa. O importante é fazer o quanto antes. Não deixar, não fica protelando a resolução aí de documentos. Vale lhe frisar que o seu irmão que está há 20 anos na terra pode até entrar com uma ação de uso campeão. Porque ele ficou 20 anos lá... E ninguém reclamou essa terra. É, ninguém reclamou. Então, no caso, você ainda pode vir a perder tudo, né? Por simplesmente ter deixado todo o período lá. Quer dizer, não tive interesse. Ele pode até pedir, porque sabe que de herança a gente também pode pedir o capião, né? Bom dia. Meu pai, antes de morrer, passou sua casa no nome do meu irmão. Minha mãe não sabia. Minha irmã e eu também não sabíamos. Ele acabou de falecer. Minha mãe e minha irmã e eu fomos procurar os papéis e acabamos descobrindo que está tudo no nome do meu irmão. Quando minha mãe falecer, como ficará essa história? Já dá pra questionar antes, né? Tentar resolver, né, doutora? Porque o seu pai, na verdade, não poderia ter transferido para o nome do seu irmão. Então, proponho, sugiro que vocês já entrem com uma ação de anulação e que tragam de volta esse bem para o nome do seu pai, da sua mãe, né? E já façam, inclusive, inventário de 50%, que é inventário do bem, de modo geral. Mas, primeiro, vai precisar trazer esse bem à colação, que nós chamamos. Vai precisar anular esse negócio. E se vocês deixarem para depois, quando sua mãe falecer, vai ficar mais difícil. E acaba que, né, quanto mais demora, mais complicado é de provar a situação. Então, haja imediatamente. Vamos à última pergunta de hoje. Bom dia. Minha filha tem 25 anos e cursa faculdade. Eu ainda pago pensão. Até quando devo continuar pagando? Boa pergunta. Essa vai para você até quando você quiser. Porque a lei já te exonerou da obrigação quando ela completou 23 anos. Então, não é assim. A pessoa vai ficar estudando até os 30 anos. Fazer uma faculdade atrás da outra, né? É, uma pós-graduação, mestrado, um doutorado e o pai ali bancando. Não, você pode fazer se quiser, mas a lei não te obriga. Então, você pode já, ela com 25 anos, entrar com uma ação de exoneração de obrigação. O juiz vai determinar até na hora que recebe a petição ali. Já determina a exoneração da obrigação. E se você daí quiser continuar ajudando, tudo bem. Mas já está em total condição de pedir exoneração dessa obrigação. Só não pare de pagar por conta. Tem que pedir para o juiz, né doutora? Vamos deixar bem claro isso. Tem que entrar com uma ação pedindo para o juiz. Ela vai ser citada, que não vai mais receber pensão alimentícia. E depois, se quiser continuar ajudando, sem problemas nenhum. Mas não está mais obrigado por lei. 25 anos já tem que cuidar da vida, né? Então, para ficar bem claro, até os 23. Digamos que ela está fazendo faculdade, né? Continua, segue estudando até os 23 anos. O pai tem que pagar, passou disso. Não é obrigatório pagar, porque... É, fácil. Senão, vão me emendar uma faculdade na outra e fica fácil também, né? Fica fácil. Doutora Roseli Bressiani, gratidão por mais uma terça-feira de atendimento jurídico aqui no Taroba Cidade. Eu que agradeço. Um grande abraço para vocês aí, que sempre estão aqui conosco nas terças-feiras.